aloha galera aloha monitores de ondas aloha galera conexão surf brasil praia do tombo é isso aí pessoal o canto do forte clássico muito show on fire altas ondas só que tem um porém muito gelado o terral quem não estiver preparado com roupa vai sofrer terral extremamente gelado o sol tá saindo então as possibilidades de um surf mais confortável vão chegar beleza galera galera de long john já chegando aí aloha conexão surf brasil segue a gente lá e se inscreve no youtube segue a gente no instagram muita informação sobre o surf brasileiro nas ondas do planeta aloha